Meu nome é Sônia Biagio, eu sou professora associada 4 do Departamento de Química da UFSCar e sou uma das responsáveis, juntamente com outros colegas, pelo Laboratório de Pesquisas em Eletroquímica, onde atuamos em várias áreas no âmbito da eletroquímica e materiais e vocês podem visitar nosso site e olhar as diferentes áreas. Eu gostaria de destacar somente duas aqui, que é a linha de pesquisas com eletrodos poliméricos para baterias e supercapacitores e também a área de corrosão em biomateriais, onde protegemos esses materiais metálicos, titânio e suas ligas, com óxidos e materiais cerâmicos biocompatíveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.